Eu, João Paulo Mariano, aceito você pela Netmata, como minha esposa legítima, para amar e prezar em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo em que ambos viveram juntos na Terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Agora se promete. Eu, Giovanni de Marta, aceito você, João Paulo Mariano, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo em que ambos viveram juntos na Terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Essas alianças são um sinal exterior e visível que simboliza ter a de todos aqui presente a união deste homem e esta mulher nos laços do lado de Moé. O que foi estabelecido por Deus para o casamento. O que foi estabelecido por Deus para o casamento. O que foi estabelecido por Deus para o casamento. O sim e lind currently partout Isto é com certeza que você tiver conta Eu vou怎么 spectacular No lieu, seriously no lieu Te mando para te ajudar Thank you very much You don't need no thought Yucurita! O que é isso? O que é isso?